Volte a Jerusalém E sempre é um voltar ao Jesus dos Evangelhos Para que o Senhor passasse pelo mundo fazendo o bem, Ele era Deus Há quem pergunte, quando Jesus nasceu em Belém, Ele já era Deus? Era Quando Ele cresceu aos 12 anos no templo, era Deus? Era Mas teve um marco, que os evangelistas todos registram Sabe qual? O batismo de Jesus Foi aí que começou a vida pública de Jesus Aproximadamente nos seus 30 anos Por que Jesus foi batizado? Ele precisava? Não Ele foi batizado para inaugurar o batismo para todos nós E hoje, nesta live, neste compromisso de amor Eu quero que eu e você comecemos lembrando do nosso batismo Eu queria que nesse momento você pedisse essa unção Essa unção do batismo Filho, nós precisamos de católicos mais ungidos E eu quero te lembrar um fato O Papa Francisco, e colocamos ele em oração Ele ainda está internado Antes de ontem, ontem E hoje, o fuso horário é diferente Você sabia o que ele fez? Saiu do quarto Pegou ovos de Páscoa Um livrinho de criança E foi no quarto vizinho Encontrou um recém-nascido Que estava na incubadora O que o Papa fez? Pegou um pouquinho de água E batizou Hoje E disse Mãe, ele é cristão? A mãe disse Ainda não Agora é Eu te batizo em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo E no humor que é próprio Do Papa Francisco Disse Quando você voltar para a sua paróquia E o padre criar algum problema Diga Foi o Papa que batizou Você é batizado Você é batizado Eu sou Batiza-me, Senhor Com o teu Espírito Batiza-me, Senhor Com o teu Espírito Pois minha alma Cedendo está Batiza-me, Senhor Com o teu Espírito Pois minha alma Cedendo está Vem, vem, ó água viva Vem, ó água viva Oh água pura Fecundar meu coração Vem, ó água viva Vem, ó água viva Oh água pura Transformar meu coração Filho, é sério, nós precisamos, acredite, nós precisamos de católicos renovados no batismo, eu respeito todas as religiões, respeito, os islâmicos estão hoje vivendo o ramadã, mas e você, tem consciência do que você está vivendo, caramba meu irmão, é a maior festa do cristianismo, e não é Natal, não é o Natal, é a Páscoa, então, se é a maior festa, não deveríamos pedir um presente para o Senhor, uma graça para o Senhor, porque Natal, a gente fica esperando o presente, mas eu diria se nós aprendêssemos a pedir na Páscoa, libertação, e eu queria que você agora, tenha algo na tua vida que você quer pedir, Jesus, eu sou batizado, liberta-me, porque batismo é libertação, batismo é transformação, unja-me Senhor, renova o meu batismo Senhor, a minha pertença a Ti Senhor, olha para esta cena, Jesus sendo batizado, e o Espírito Santo pousou sobre Jesus, e quando ele saiu da água, eis que apareceu o Espírito Santo, como que em forma de pomba, não era uma pomba, mas era como que em forma de pomba, e desceu sobre Jesus, então, que tal você pedir o Espírito Santo, você está sem criatividade, Espírito Santo, você está sem força de vontade, Divino Espírito Santo vem, você está com problema de discernimento em casa, Divino Espírito Santo vem, você não sabe como agir no teu casamento, Divino Espírito Santo ilumina, o que está faltando para você, nada, você vai desistir, vai desistir da tua vida familiar, você vai desistir de você, ah, não faça isso, e eu digo mais, se existe dentro de você lacunas, vazios, Divino Espírito Santo preencha, preencha a minha depressão, preencha o vazio da minha angústia, da minha perda da vontade de viver, batismo, batismo, renova meu batismo Jesus, renova o meu batismo Jesus, peça isso meu filho, mas é claro, todo batismo tem renúncia, todo batismo tem renúncia, você sabe que eu estou muito feliz, muito feliz, você sabia que nos Estados Unidos, quase mil pessoas entre outras religiões, e pessoas que eram Mateus, vão ser batizadas, nos Estados Unidos, todo ano, e neste ano não vai ser diferente, agora, na vigília pascal, como padre do santuário, eu ministrarei o batismo para muitos adultos, porque é a noite do batismo, então, eu dizia que batismo é renúncia, que o que você quer renunciar hoje, sabe uma coisa que a gente tem que renunciar, renunciar a indiferença com o irmão, renunciar, a fome do outro não me atinge, a dor do outro não me toca, renunciar ao egoísmo, eu sou eu, e sou igual a eu, caramba, nós não somos nada, quem que nós somos? então, diga assim, eu renuncio à minha indiferença, eu renuncio à minha língua fuxiqueira, eu renuncio ao meu apego às coisas materiais, eu renuncio à parte de mim, que se perdeu, tem coragem, tem coragem, olha para Jesus, olha João Batista, batiza-me!